Um homem ficou gravemente ferido em um acidente entre um carro de passeio e uma carreta na madrugada dessa segunda-feira na BR-116 em Inhapim. Olha o estrago lá, ó. Com o impacto da batida do condutor do carro, foi arremessado, né? Olha só, foi lançado na pista, né? Ele foi socorrido em estado grave pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para o Cazu, hospital Irmã Denise. Um outro ocupante do veículo ficou preso às ferragens, socorrido e levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga, né? Em Caratinga, né? Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados, é o protocolo do hospital, né, gente? Divulga muito mais isso aí para os familiares, né? Às vezes a pessoa quer saber o nome da vítima, placa de carro, muitas vezes a gente não tem acesso a isso, né? Já o condutor da carreta não sofreu ferimentos. As causas do acidente serão investigadas. Mas como tem acidente na nossa região, gente? É uma coisa assustadora, viu?